Olá pessoal, daqui fala a Agda. Boas pessoal, daqui fala o Anónimo. Boas pessoal, daqui é o Tiagoski. Ora boas pessoal, daqui fala o Hidroflex. Como é que é pessoal? Parei o vídeo. Estás a acusar comigo? Estás a acusar a coragem? Enganei-me, juro, parei o vídeo. Eu já não vos aguento mais, pedeu! Não vos aguento mais, pedeu! Olá pessoal, daqui fala a Agda. Boas pessoal, daqui fala o Anónimo. Boas pessoal, daqui é o Tiagoski. Ora boas pessoal, daqui fala o Hidroflex. E hoje pessoal, estamos todos juntos aqui para comemorar o nosso dia estupendo, dia 11 e 12 ao mesmo tempo. Pessoal, nós estamos aqui para comemorar as minhas 100 subscrições. A parceria do Tiago, as 300 subs do Hidroflex e os 500 subs da Agda. E então, vamos lá aprofundar aos temas, certo pessoal? Exatamente. Sobre as minhas... Não, melhor. Em relação às minhas 100 subscrições pessoal. Eu só quero agradecer imenso ao Tiago, ao Hidroflex, à Agda, ao Nioblo e ao iMovies. Porque eles foram estupendos. Principalmente o Tiago que acompanha-me desde o início. Like a boss. Like a boss mesmo. Após eu ter conhecido a Agda pessoal, vocês não têm noção. Ela é estupenda mesmo, é uma rapariga. Impeiras e... Menor do que ela. Só mesmo no Feira Nova e... Está boa, está boa. E o Hidroflex. Pessoal, ele tem muito, muito jeito para background. Ele é um amigo em beiras mesmo. É, mesmo daquela pessoa que precisámos todos. Obrigadão. E quero agradecer a quem me segue desde o início. Pessoal, obrigado mesmo. É isso que eu tenho a dizer mesmo. Fala aí, Agda. Bem pessoal, eu quero-vos agradecer os meus 500 inscritos. Na altura, eu não vos disse nada, mas quero-vos dizer agora. Aproveitei aqui o convite pela parte do Anónimo. Quero-vos agradecer muito pelos 500 inscritos. Apesar de já ter os passado. Vocês têm sido excelentes, pessoal. Quero agradecer também ao Hidroflex, ao Neoplo Games, ao Tiagovski, ao Ivo, ao Anónimo. É essa gente toda que me tem apoiado imenso para não desistir do YouTube. E é isso que vai acontecer. Eu não vou desistir do YouTube. E obrigado pela vossa força. Graças a Deus. Graças a Deus. E obrigado pela vossa força. Vocês são as fecholas e, já sabem, sigam-me a mim e aos meus amiguinhos, que eles são muito fixos. Eu gosto muito de vocês. 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 Love you. I love you too, my friend. E agora, o Tiagovski aqui a dar-lhe. Bom pessoal, aqui o Tiagovski mais uma vez. O bom aqui da zona. E pessoal, quero dizer que tive parceria com a vossa MyVideos. Ninguém dá os parabéns. Vá, Vá, Vá. Vamos cantar, vamos cantar. Vá, Vá. Parabéns a vocês. Voces nesta... Vá lá, não há? Querida Muitas felicidades Pela parceria Pela parceria Muitos anos de parceria De vida Muitos anos de Youtube Muito bom, Val Obrigado pessoal, obrigado Se sentiu aqui E tenho aqui uma mensagem pessoal Para todos os meus subscritores Incluindo vocês três Um grande obrigado Sem vocês não conseguir ter esta parceria Apenas com 260 inscritos Vou continuar a fazer os meus vídeos De excelente qualidade Com vossa chave Quero agradecer a uma grande pessoa Que é a Agda Que tem-me acompanhado Que tem-me ajudado em tudo O Hydroflux fez o meu grande background E um abraço para ele E ao Anónimo Que tem-me acompanhado De início Grande amigalhaço meu E as minhas séries vão continuar a pesá-lo por isso Não percam Porque nós também não Pronto, agora sou eu, não é? Dá-lhe Hydro Prontos, eu queria agradecer As vossas cerca de 300 subscrições pessoal Consegui atingir as 300 finalmente Tem sido rápida A minha evolução no Youtube E portanto Muito obrigado E queria agradecer também as visualizações Já atingi 7 mil visualizações E estou prestes a tornar-me também um parceiro Da Buzz My Videos Aqui com o nosso amigo Tiago E portanto Estou muito contente A comunidade portuguesa tem-me ajudado bastante E vocês são tipo Os melhores pessoas que Com quem já lhe dei Até agora Em termos de Da internet Portanto Muito obrigado pela vossa companhia pessoal Vocês são os maiores mesmo Obrigado mano Portanto Agora vamos aqui rebentar com aqui com os números Falta 300, falta 300 para aí Falta 300 Mas pronto Já veste o mapa aqui Que foi sacado na net Que é o Walgord Que é o Walgord É tipo o mapa do Harry Potter Até agora estou destruído homens Tive aqui um obrigado Com o coração todo lindo Como eu Portanto o que agora vou fazer aqui olha Vou fazer assim que é ver Aqui aos 500 chubos da Águila Mais os 300 Mais os 100 Mais os 100 Não houve Não fico Não fico Não fico Não fico Não fico Não fico Pessoal fica aqui o vídeo Grande abraço Fiquem bem Pessoal fiquem bem Pessoal fiquem bem Obrigado a todos Pessoal E deem gosto a todos Porque nós também gostarmos de vocês Amém do gostinho Porque eu também gosto muito de vocês Tchau Pessoal Já sabem favorito like E subscrição Bye bye Ó, tá logo.